A Câmara aprovou ontem um projeto de lei que destina 130 mil reais para a PTL, que é a Associação da Pesca Esportiva aqui de Três Lagoas, para que a PTL possa realizar o torneio de pesca esportiva deste ano. Na sessão desta terça-feira, os vereadores de Três Lagoas colocaram em pauta sete projetos de lei, um projeto de resolução e um veto. Na ordem do dia, foi aprovado o projeto de lei que autoriza o município a firmar um termo de contribuição com a PTL, a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre a aprovação do projeto. Um projeto fundamental, onde a Associação de Pesca de Três Lagoas vem todo ano desenvolvendo, na data de final de abril, um excelente torneio de pesca que motiva toda a sociedade traslagoense, eleva todos os ganhos, principalmente o setor hoteleiro, o setor de restaurante, o entretenimento, o esporte. Isso é fundamental, Três Lagoas cada vez mais avança no cenário nacional. Sendo assim, Três Lagoas, a gestão pública, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro tem o mesmo entendimento da Câmara Municipal, está fomentando, através de termos de convênio, termos de fomento, esse processo. E a Associação de Pesca vai receber uma quantia de 130 mil reais, onde nós, Câmara Municipal de Vereadores, vamos fazer uma devolução de 50 mil reais para estar contribuindo junto ao prefeito Ângelo Guerreiro, para que esse evento seja muito bom, maravilhoso, e que toda a sociedade traslagoense possa aproveitar a sua maneira. O presidente da Câmara destacou que o valor destinado para apoiar a associação com a premiação é inferior ao valor que será movimentado no comércio, na economia de Três Lagoas. Sem dúvida, a contrapartida social, econômica, que um evento dessa magnitude vai trazer para o nosso município é muito maior do que qualquer investimento que o poder público possa fazer. A aprovação do projeto, que destina recursos para a realização do torneio de pesca, foi acompanhada por representantes da PTL. André Luiz Moreira de Salles falou da importância desse apoio. A gente só vem agradecer a Câmara Municipal, o prefeito Ângelo Guerreiro, que, além de tudo, sempre está procurando ajudar a nossa associação, para estar fomentando principalmente o turismo, e a estar acalentando nesses dias de torneio, o município trazendo investimentos para cá, porque vem mais de 300 equipes do Brasil inteiro, e isso tende a fomentar tanto o turismo quanto o comércio local. ajudando no entretenimento, o restaurante, na parte de hotelaria, e aí a gente só tem que agradecer mesmo o apoio de todos os vereadores, e principalmente em nome do prefeito Ângelo Guerreiro, está agradecendo ele. O torneio de pesca esportiva de Três Lagoas vai acontecer de 28 a 30 de abril no Rio Sucuriú. Depois de dois anos sem a sua realização, a expectativa é muito grande para a realização deste evento. A expectativa é muito grande, porque, como você disse, faz dois anos que a gente não realiza, e a gente só tende a ficar feliz que vai fazer agora, do dia 28 ao dia 30 de abril, o nosso evento, que é considerado um dos maiores eventos de peça esportiva do Brasil, e a gente fica muito feliz que, graças a Deus, a gente vai estar conseguindo fazer esse evento este ano.